Eu sou o Maio Negaló, beleza galera? Então, minha questão para vocês é a seguinte, olha só, está vendo isso aqui? É um guarda-chuva, isso aqui é o topo do guarda-chuva, só que o que acontece é que o topo do guarda-chuva é um arco de parábola E esse arco de parábola rege a segunda função f de x igual a menos x quadrado sobre 2 mais x Bom, depois que a gente tem isso, a gente marcou aqui então o plano cartesiano x e y Esse aqui é o nosso cabo do guarda-chuva, esse cabo do guarda-chuva é marcado pela diferenciação entre duas partes Essa primeira parte que fica para fora do guarda-chuva, que tem 0,7 metros, mais um pedacinho aqui que consiste desse ponto até o topo E aí o cabo significa esse 0,7 mais o h Além disso, a gente tem que esse guarda-chuva, ele tem uma circunferência e essa circunferência gera um raio R A minha pergunta para vocês é, sabendo então essas situações, qual é a medida do raio e do cabo? Será que o raio é 1 metro e cabo 1 metro? Raio 1 metro e cabo 1,2 metro? Raio 1,2 metro e cabo 1 metro? Raio 2 metros e cabo 1 metro? Ou raio 2 metros e cabo 1 metro? Pergunto para vocês, valeu galera! Obrigado!